Eu já posso contemplar Tua palavra cumprirá Quando eu profetizar Eu já ouço os ruídos Posso ver a Tua glória 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 Eu já posso contemplar Pois é que este lugar De igreja reunida Posso ver a Tua glória Tua palavra cumprirá Quando eu profetizar Meu louvor está subindo Posso ver a Tua glória 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 Eu posso ver Posso ver a Tua glória Toma posse da vitória Toma posse da vitória Toma posse da vitória Eu tomo posse da vitória Posso ver a tua glória 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 Eu posso ver Posso ver a tua glória 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 Eu posso ver Posso ver a tua glória Posso ver a tua glória